Sente-se e deixe a mente ligada conosco, mas deixe sua mente conectada conosco. Quantos sabem qual é o título do nosso ano? Qual é o título do nosso ano? Só 10% da igreja, nós estamos em dezembro. Só 10%, não sei. Qual é o título do nosso ano? O Espírito Santo, amém? Foi o ano que nós falamos, a maioria das pregações foram relacionadas ao Espírito Santo. The majority of the preachings throughout this year were about the Holy Spirit. Hoje nós vamos ministrar. Today we're going to minister. Como ministrar o batismo com o Espírito Santo. How to minister the baptism with the Holy Spirit. Você pode tomar também. You can also take. Como receber o batismo com o Espírito Santo. How to receive the Holy Spirit, the baptism. What I should do. How do I should act. What is my position. To receive the baptism with the Holy Spirit. Na palavra de Deus nós aprendemos. In the word of God we learn. Que através das instruções. That through instructions. Nós conseguimos alcançar. We're able to reach. As bênçãos. The blessings. The revelations. Do Senhor. Of the Lord. Falar sobre receber o batismo com o Espírito Santo. To speak about receiving the baptism of the Holy Spirit. Qual é o nosso exemplo bíblico para isso. What is our biblical example for this? Vamos lá. Let's go there. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Esse é o nosso exemplo. Acts 2, 1 through 4. Eu só vou recapitular em dois minutos. In two minutes I'm just going to summarize. A mensagem anterior. The previous message. Porque falar em línguas. Why should we speak in tongues? Como é falar em línguas? How is it that we speak in tongues? Quais são as maneiras do batismo com o Espírito Santo? What are the several ways of the baptism with the Holy Spirit? Podemos ser batizados com o Espírito Santo e falar em outras línguas, outros idiomas. We can be baptized with the Holy Spirit and speak in other tongues. Atos capítulo 2, versículo 8 mostra isso. I showed this in Acts 2, 8. Podemos falar em línguas onde ninguém entende. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, versículo 3. We can speak in tongues where nobody understands. 1 Coríntios 14, 2. É um mistério entre você e Deus. That is a mystery between you and God. E esse versículo fala bem declarado e aberto. Que ninguém entende esse mistério. É um mistério, são mistérios divinos. But are there divine mysteries? Quando você está falando em línguas. When you're speaking in tongues. Você está falando em mistérios divinos com o Senhor. You're speaking in divine mysteries with the Lord. Por que devemos falar em línguas? Why should we speak in tongues? A 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 4. Porque quando estamos falando em línguas. Porque quando estamos falando em línguas. Somos edificados. Nos edificamos no nosso Espírito. Conecta com o Espírito do Senhor. E nós somos edificados. E nós somos edificados. Várias maneiras de demonstrar o batismo com o Espírito Santo. Várias maneiras de demonstrar o batismo com o Espírito Santo. Quando nós falamos em aprender um novo idioma. Quando nós falamos em aprender um novo idioma. Vamos à escola. Nós vamos à escola. Aprendemos um ano, dois anos, um novo idioma. Nós aprendemos em um ou dois anos um novo idioma. Temos irmãos aqui que falam só inglês. Nós temos irmãos aqui que falam só inglês. E temos outros que só falam em português. E outros que só falam em espanhol. E outros que só falam em espanhol. E todavia, quanto mais eles aprendem o novo idioma. Eles sempre vão identificar qual é a primeira língua deles. Eles vão sempre identificar qual é a primeira língua deles. Porque essa língua não tem sotaque. Porque não há acento ou idiomas nisso. Alguns brasileiros que nasceram aqui. Alguns brasileiros que nasceram aqui. Eles conseguem falar quase que perfeitos. Contudo, se você chega a eles e você pergunta qual é a sua primeira língua. Com tudo, se você ir e perguntar qual é a sua primeira língua. Eles não têm dúvida em responder a você qual é a primeira língua. Porque para eles, esta é a mais fácil de falar. Eles não têm dúvida. Porque esse um, para eles, é o mais fácil para eles falar. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Paulo também ensina uma outra maneira. Quando é para edificação da igreja. Quando é uma edificação para a igreja. Paulo deixa bem claro. E Paulo deixa claro. Que ele não quer que os irmãos deixem de falar em línguas. Não proíbam os irmãos de falarem em línguas. Ele não proibam e diz, não proibam os irmãos de falar em línguas. 1 Coríntios 14, 39. Não proíbam os irmãos de falarem em línguas. Do not prohibit os irmãos de falarem em línguas. 39 e 40, você vai ver isso. 39 e 40, você vai ver isso. Agora. Quando estamos falando com a igreja. Quando o Espírito Santo está falando com a igreja. Através de línguas estranhas. Quando o Espírito Santo está falando com a igreja. Through línguas estranhas. Ele ensina que é preciso que aquele que fala em línguas. Busque interpretar. Ele diz, é um must para aqueles que falam em línguas. Seguem interpretar. Ou seja. No momento de falar a igreja. No momento de falar a igreja. É preciso ter intérpretes. É importante ter intérpretes. Pode ser a mesma pessoa que esteja falando em línguas. Ou pode ser a outra pessoa ao lado. Um irmão ao lado. Ou pode ser outra pessoa ao lado. Temos muitos testemunhos hoje. Até mesmo na internet. Temos muitos testemunhos. Até mesmo na internet. Nas nossas viagens missionárias. Já aconteceu muitas vezes. Com o apóstolo Guilherme Maldonado. Nós vamos a outras nações. Quando vamos com o apóstolo Guilherme Maldonado. Para outras nações. Para as pessoas asiadas. Como vamos entender os japoneses e os chineses. Como vamos entender os japoneses e os chineses. E quando nós falamos pelo Espírito. E quando nós falamos pelo Espírito. Muitas vezes. Muitas vezes. Aconteceu de um púlpito. Isso aconteceu no púlpito. Algumas pessoas da equipe. E até mesmo com o apóstolo. Já aconteceu isso. E até mesmo com o apóstolo. Estão falando em línguas. Estão falando em línguas. E interpretando. E interpretando. E as pessoas estão escutando na língua deles. E depois eles vêm e falam. Uau. O Senhor falou na nossa língua. E o Senhor interpretou o que o Senhor estava falando. E interpretou o que o Senhor estava falando. O tradutor local. Deixou eles entenderem que a tradução estava correta. Contudo. Esta pessoa que estava falando em línguas. Não está falando através do seu intelectual. Ele está falando através do Espírito. Mas estava falando através do Espírito. Portanto, enquanto você está falando em línguas. Então, enquanto você está falando em línguas. Você pode estar falando em outra língua. Isso é o que aconteceu em Atos, capítulo 2. Isso é o que aconteceu em Atos 2. O que eu quero dizer a você. O que eu quero dizer a você. Que seja para a interpretação da igreja. Seja para a edificação sua. Ou seja para a edificação. Seja para você falar de mistérios divinos com Deus. Ou seja para você evangelizar em outras línguas. Ou seja para você evangelizar em outras línguas. O crente. Precisa ser batizado com o Espírito Santo. Nós falamos no culto passado. Que a preocupação dos apóstolos no início da igreja primitiva. Que a preocupação dos apóstolos no início da igreja primitiva. Narradas no livro de Atos. Que foi narrado no livro de Atos. Atos é a ata da igreja. É a história da igreja. Após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Após a ascensão de Jesus. Após a ascensão de Jesus. O livro inicia com as últimas palavras de Jesus. Deixando esta terra indo para os céus. O livro começa com as palavras de Jesus. Quando o Espírito Santo chegou para nós. Para mim e para você. Quando o Espírito Santo chegou para nós. Ele chegou no livro de Atos. Ele veio no livro de Atos. E a preocupação dos apóstolos. E a preocupação que os apóstolos tinham. Entendendo a ordem de Jesus. Entendendo a ordem de Jesus. Ele disse assim. Ele disse. Não saiam. Não vão a lugar nenhum. Não vão a lugar nenhum. Não assumam nenhum ministério. Enquanto não fores revestidos com o Espírito Santo. Ser revestido com o Espírito Santo. Não é só ter o Espírito Santo dentro de nós. É ter a plenitude dele. Mas é ter a plenitude dele. E o que é a plenitude dele? É ser batizado com o poder dele. A preocupação dos apóstolos era tão grande. Que todas as vezes que eles escutavam. Que alguém aceitou a Jesus. Que alguém aceitou a Jesus. Eles voltavam a esta pessoa. Para impor as mãos. Para colocar suas mãos sobre eles. E a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. O que é o início de toda a vida sobrenatural? É o início de toda a vida sobrenatural. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Quem tem o batismo. Quem foi batizado com o Espírito Santo. Quem foi batizado com o Espírito Santo. Vive uma vida de milagres sobrenaturais. Vive a vida de milagres sobrenatural. Existem curas. Existem milagres. Existem milagres. A fé. Tem milagres. Crê no sobrenatural. Quem não tem o batismo com o Espírito Santo. Quem não tem o batismo com o Espírito Santo. Vive a presença de Deus. Mas não na plenitude do poder do Espírito Santo. Mas não na plenitude do poder do Espírito Santo. Eles têm a misericórdia. Eles têm a bondade. Como o Salmo 23, versículo 6. Eles têm a bondade. Como o Salmo 23, versículo 6. Mas não têm o sobrenatural. Mas não têm o sobrenatural. Quantas vezes. em nossa casa que nossos filhos ficaram doentes que pela misericórdia de Deus o sobrenatural através do Espírito Santo os curou eu não gosto de amanhecer no meu dia no hospital quando eles começavam a ficar doentes à noite eu já olhava para o céu e falava dois motivos não quero ver meus filhos no hospital e eu não gosto de amanhecer meu dia no hospital não é um lugar que eu me sinto bem e a gente acorda cansado também ninguém gosta de passar a noite no hospital muitas vezes foram canceladas de passar a noite em hospital porque nós queremos o sobrenatural de Deus talvez é uma das mensagens que mais está sendo atacada hoje paternidade Espírito Santo poder de Deus ministério apostólico igrejas cheias 5% da igreja são batizados com o Espírito Santo e apenas 5% de eles são batizados com o Espírito Santo onde está o erro, pastor? onde está o erro, pastor? o primeiro erro está nas pregações a igreja é do Espírito Santo o condutor da igreja é o Espírito Santo começou com ele e vai finalizar com ele quando ele desceu preparou a igreja quando ele subir leva a igreja como será o arrebatamento, pastor? como será o arrebatamento, pastor? através do sobrenatural a maioria das igrejas que não creem no Espírito Santo que não creem no Espírito Santo tampouco creem no arrebatamento temos um problema hoje um problema global cristão é um problema cristão global precisamos do Espírito Santo sem o Espírito Santo sem o Espírito Santo sem o Espírito Santo não podemos nem dizer que nós sabemos o que é o fruto do Espírito o fruto do Espírito Santo as virtudes do Espírito Santo os dons do Espírito Santo receber o batismo com o Espírito Santo a palavra batismo significa imergir quando nós imergimos no poder sobrenatural do Espírito Santo se tornamos sobrenaturais quando falamos em línguas não são nossos cinco sentidos que estão trabalhando nesse momento trouxemos um vídeo que foi editado e feito por uma pessoa que se considera ateu está circulando na internet foi feito com muitos médicos muitas pessoas de conhecimento terreno e ao final de todos os exames depois de colocar as pessoas naquelas máquinas onde conseguem ter uma leitura interna do corpo o resumo total do estudo deles demonstra que quando uma pessoa está falando em línguas ela não está no seu sentido natural ela não está pensando ela não está calculando o que ela vai falar a mente dela está totalmente parada e a conclusão desse ateu se o Bruno puder pesquisar o nome para mim a conclusão desse ateu desse cidadão que fez um trabalho tão bonito ele diz assim no final a única coisa que eu posso constatar depois de ouvir várias religiões em suas orações ele buscou todos os tipos de religiões muçulmanos todos os tipos budistas em suas orações mas quando um cristão está falando em línguas a mente deles está parada e a pessoa que estava entrevistando perguntou e o que isso significa para você isso significa para mim que não é eles que estão falando é alguém dentro deles que está falando quando eu e você estamos falando em línguas nossa mente quer bloquear isso nossos cinco sentidos quer entender o que está acontecendo não é através do conhecimento humano é através da nossa fé mas é através da nossa fé algumas pessoas chegam para mim e dizem olha pastor algumas pessoas chegam para mim e dizem pastor eu estou eu estou eu estou eu estou hum? eu estou hum? hum? Dr Dr Andrew Neuber was the person that conducted the study se você quiser pesquisar algumas pessoas chegam para mim algumas pessoas chegou para mim e falam pastor o senhor trouxe um choque para mim e dizem pastor você trouxe um choque para mim porque muitas vezes eu não quis falar em línguas porque eu quero entender todas as coisas porque eu quero entender mas eu também não consigo entender como você vai glorificar comigo hoje como que uma pessoa sofrendo 10 anos com o último milagre que aconteceu vamos usar hernia de disco depois de passar por cirurgias depois de passar por uma série de coisas instantaneamente são curadas eu não posso explicar isso o que é isso? é o poder do Espírito Santo está liberado sobre a igreja está liberado sobre a minha vida e a sua vida se você quiser viver uma vida no sobrenatural e eu não estou falando só de cura eu estou falando de uma vida sobrenatural matrimônios sobrenaturais finanças sobrenaturais submissão sobrenatural fidelidade sobrenatural lealdade sobrenatural milagres sobrenaturais verdadeiros super homens e super mulheres de Deus movidos através do Espírito Santo movidos através do Espírito Santo de Deus a igreja precisa do Espírito Santo a igreja precisa do Espírito Santo a igreja de hoje escute-me forte a igreja de hoje muitas igrejas de hoje estão sendo conduzidas por homens quem conduz a igreja é o Espírito Santo quem conduz a igreja é o Espírito Santo quem conduz a igreja é o Espírito Santo quem conduz a sua vida é o Espírito Santo só aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo dão glória ao Senhor precisamos do Espírito Santo atos capítulo 2 versículo 1 ao 4 atos capítulo 2 versículo 1 ao 4 atos capítulo 2 versículo 1 ao 4 nosso exemplo, nosso padrão nosso exemplo, nosso padrão vamos ler vamos ler pastor Gilbana encontrou? quem pode ler para mim? a irmã Valéria tem aí? prepara uma pessoa aqui para preciso de um microfone para ela eu preciso de um ajuda aqui coloca de pé ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um ruído como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados lhes apareceram umas línguas como de fogo que se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem amém when the day of Pentecost came they were all together in one place suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them esse é o nosso padrão esse é o nosso exemplo eles estavam reunidos ao cumprir-se o dia dos Pentecostes desce o Espírito Santo e alguns ficaram cheios do Espírito Santo e alguns foram cheios do Espírito Santo quem ficou? how many? all of them what does all of them mean? what does all of them mean? what does all of them mean? saiu alguém daquele lugar sem ser sangue do Espírito Santo? so my question e eu não vou responder agora minha pergunta é so my question is por que? why? chamamos 30 pessoas para receber o batismo do Espírito Santo? do we call 30 people to receive the baptism of the Holy Spirit? e 10 recebe? e 20 não recebe? and 20 don't? fica com essa pergunta aí I'll leave you with that question right there atos capítulo 8 versículo 5 a 8 acts 8 5 through 8 8 years later if you study the word of God don't think that these 28 chapters of acts they happen in 5 days there's a story there 8 years later some people say listen up miracles baptism with the Holy Spirit is for the roof of the apostles the apostles will work the miracles the people don't read the Bible and they put comments based on what they think is that what I think? but it's what the word says is that what I think? it's not what I believe if I believe or not this remains in the truth whether I think of it or not this is the truth atos capítulo 8 versículo 5 acts 2 o que não era apóstolo one that was not an apóstolo what was his name? Felipe Philip oh diácono abençoado oh what a blessed he was not one of the apostles but he believed as the apostles the word of God says that wherever he walked as people saw the power of God through his life the demon possessed was delivered when I was preaching in a city called Baru o matrimônio se veio para receber uma oração a marriage came to receive a prayer quando eu cheguei perto when I got close to them and I gave two words of prayer it was the woman that came she's the one that brought her husband and her daughter and she said I need prayer for my family when I gave only two words of prayer the enemy manifested through her life and she began to throw herself on the floor o marido olhou para mim e falou sou 17 anos com essa mulher pastor the husband looked at me and said I've been with this woman for 17 years nunca vi isso I've never seen this 17 years 17 years uma pessoa que vai na igreja a person that goes to church o poder de Deus the power of God liberta as pessoas delivers the people and she began to say until I got to her and I told her shut your mouth esse demônio que está se manifestando através da tua vida você não tem autoridade para falar mas as palavras dele eram eu te odeio eu te odeio falava para mim e eu falava para ele ele me ama 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 atos capítulo 5 versículo 8 versículo 5 ou 8 lembra-me atos capítulo 5 versículo 8 os espíritos imundos saiam de multidões dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados assim houve grande alegria naquela cidade ok Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there when the crowds heard Philip and saw the signs he performed they all paid close attention to what he said for with shrieks impure spirits came out of many and many who were paralyzed or lame were healed so there was great joy in that city presta atenção stay ready listen up I need to understand that eu preciso que você compreenda isto o diabo the devil cannot stand the power of God that is manifested through the Holy Spirit estamos de acordo com isso are we in agreement with this so por que so why que tem tantas pessoas endemoniadas dentro da igreja is it that there are so many demon possessed people inside of the church porque tem tantas famílias why is there so many families que todavia that still they are still suffering with the Spirit when you be full with the Holy Spirit when you be full with the Holy Spirit when you be full with the Holy Spirit he have to run he has to run no bad things não tem maus pensamentos não tem medo não tem insegurança pega um crente cheio do poder e tenta dizer para ele que não vai dar certo se você conseguir volta para mim e me fala se você conseguir um crente cheio do poder do Espírito Santo quando um crente está cheio do poder do Espírito Santo agora Felipe passava fazendo a libertação o primeiro passo libertando o povo curando o povo vai trabalhando e o povo ficava assim uau nunca vi isso e nem é o apóstolo Pedro não é também o apóstolo João é o diácono da igreja é o Felipe que está aí Felipe era o grande evangelista aí ele disse assim ganhei um povo em Samaria já fiz a primeira parte do retiro com eles já fiz a primeira parte do retiro com eles envia Pedro envia João envia João versículo 17 versículo 17 no mesmo capítulo 8, 17 de atos então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo então Pedro e João colocaram suas mãos e eles recebem o Espírito Santo quantas pessoas receberam? quantas pessoas recebem? está aqui na tela? eles significa quem? eles significa quem? eles significa quem? eles significa quantos? volta a minha pergunta para você porque 30 vem e só 10 recebem? e só 10 recebem? eles impuseram as mãos e eles receberam e eles recebem? está aqui comigo igreja? está aqui comigo igreja? passaram-se mais dois anos atos capítulo 11 versículo 14 atos 11, 14 crentes recebendo a plenitude do Espírito Santo na casa de Cornélia atos 11, 14 atos 11, 14 e depois me abra 10, 44, 46 and then 10, 44, 46 abre para mim 10, 44, 46 filho, perdão crentes recebendo a plenitude do Espírito Santo na casa de Cornélia leia para mim 44 e é 44, 46 enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a mensagem os judeus os aqui está judeu na minha os judeus convertidos que haviam com Pedro ficaram admirados de que o de que o dom do Espírito Santo fosse derramados até sobre os gentios pois os ouviam falar em outras línguas e exaltando a Deus a seguir Pedro disse pode alguém nessas águas impedir que sejam batizados eles receberam o Espírito Santo como nós então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo depois pediram a Pedro que ficassem ali com ele mais alguns dias só para 46 o Espírito Santo veio a todos que ouvem a mensagem os circuncised creadores que vinham com Peter foram astonished que o dão do Espírito tinha sido poured até nos gentiles porque eles ouvem eles falando em tongues e pregando a Deus a preocupação dos discípulos dos apóstolos do povo receber o batismo com o Espírito Santo eu pergunto a você igreja eu quero trazer para você o maior presente do Evangelho a plenitude do Espírito Santo quem aqui está preparado quem aqui deseja este Espírito este Espírito vinte anos depois do Pentecoste 20 anos depois do Pentecoste Atos capítulo 19 leia somente os versículos que eu falava Acts 19 versículo 1 2 3 e versículo 6 1 2 3 e 6 enquanto Apolo estava em Corintos Paulo atravessando as regiões altas chegou a Efésios ali entrou entrou alguns ali entrou encontrou alguns discípulos e lhe perguntou vocês receberam o Espírito Santo quando creram eles responderam não nem nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo então que batismo vocês receberam perguntou Paulo o batismo de João responderam eles disse Paulo o batismo de João foi um batismo de arrependimento o 4 versículo 6 quando Paulo lhes impôs as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar e a profetizar no no have not even heard that there is a Holy Spirit so Paul asked then what baptism did you receive John's baptism they replied when when Paul placed his hands on them the Holy Spirit came on them and they spoke in tongues and prophesied the Holy Spirit o Espírito Santo veio em alguns deles the Holy Spirit came on some of them came upon them the baptism of Paul 70% do Novo Testamento escrito por ele that was a supernatural guy written by him he was a supernatural guy it took like 1500 years for him to write the Old Testament and Paul said I'm not going to take that long to write the new one Acts 9 10 11 and 17 capítulo 9 versículo 11 12 e 17 o senhor lhe disse vá a casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo ele está orando numa visão viu um homem chamado Anani chegar e impor lhe as mãos para que voltasse ver então Ananias foi entrou na casa pois as mãos sobre Saulo e disse irmão Saulo o senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você tinha por onde você vinha enviou me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo o ananias Come and place his hands on him To restore his sight Then Ananias went to the house And entered it By placing his hands on Saul He said, Brother Saul The Lord Jesus who appeared to you on the road As you were coming here Has sent me so that you may see again And be filled with the Holy Spirit Be filled with the Holy Spirit Be filled with the Holy Spirit The concern, the worry of the apostles Wait, 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 wait Espera Ananias was not an apostle He was a disciple of the apostles When he laid his hands For what, Pastor? For Paul to be filled with the Holy Spirit Then you can say Mas não tem aquele outro versículo Dizendo que Paulo falava a língua estranha Então abra a Bíblia comigo em 1 Coríntios 14, 18 Dou graças a Deus por falar em línguas Mais do que todos vocês I thank God That I speak in tongues More than all of you What a powerful prayer A prayer To be filled with the Holy Spirit And he never again stopped speaking Quais eram os milagres de Paulo, Pastor? Quais eram os milagres de Paulo, Pastor? Quais eram os milagres de Paulo, Pastor? Os lenços Deixem de ser mais exato Deixem de ser mais exato Paulo pregava Paulo pregava Paulo pregava E ele passava lenço Colocava no altar Vinha alguém Pegava o lenço dele E levava nas pessoas doentes E elas eram curadas E levava nas pessoas doentes E eles seriam curadas Acha esse versículo aí pra mim, Pastor Alexandre Rapidinho Eu esqueci onde é que ele está Presta atenção, igreja O poder de Deus A unção de Deus God's anointing Quanto mais cheio do Espírito Santo você está The more filled with the Holy Spirit you are Você contagia o lugar que você está You get that place where you're at full O nosso apóstolo Our apóstolo O carro dele quebrou His car got damaged Atos 19 e 12 Leia pra mim, fazendo um favor They sent his car to the mechanic De modo que até lenços e aventais Que Paulo usavam Eram levados e colocados Sobre os enfermos Estes eram curados De suas doenças E os espíritos malignos Saíam deles So that even Handkerchiefs and aprons That had touched him Were taken to the sick And their illnesses Were cured And the evil spirits Left them Wow Wow Imagina isso Imagine this O carro do nosso apóstolo quebrou So our apostle's car got Broke down Foi ao mecânico They sent it to the mechanic Ninguém sabia nada No one knew anything O mecânico estava com um problema Não sei que tipo de problema Uma doença The mechanic Had some type of problem He was having pain Quando ele sentou no carro When he sat down in the car Pra testar Ou não sei o que To test it Or do whatever He had to do Foi curado instantaneamente He was healed instantly Pessoas não respeitam A unção de Deus Na vida de uma pessoa People don't respect The anointing of God On another person's life Paul era perseguido Paul was persecuted Os discípulos eram perseguidos The disciples were persecuted Quanto mais do Espírito Santo Você tiver Mais perseguido você é The more of the Holy Spirit You have The more persecuted You'll be I went to pray for a woman In San Gabriel Of Pastor Conrad's church And she was screaming From far away Take this man away from me And in the beginning I got intimidated The person speaking As if they were saying E a pastora Fátima Olhou pra mim And pastora Fátima Ficaram sem ação You know I was without action E o Espírito Santo Falou pra mim And the Holy Spirit Said to me Não é de você It's not from you É de mim It's from me E eu corri nela And I ran to her E coloquei as mãos Sai do nome de Jesus And I said Get out In the name of Jesus And she fell down Não falamos mais We didn't speak anymore A noite fui no serviço A night I went to the service Pastor Conrad me falou Pastor Conrad Algumas pessoas aqui He said Some people here Querem dar o testemunho Pastor Eu falei Por favor Eu gosto de ouvir testemunhos And I said Yes please I love to hear testemunhos Segundo testemunho Quem sabe A mulher Sua afeição era outra Pastor Tinha um homem do meu lado E dizia pra mim O que era pra mim falar Não deixa esse homem Chegar perto de você Onde estão os homens E as mulheres cheias Do Espírito Santo Onde estão os homens E as mulheres Cheias do Espírito Santo Onde estão os homens E as mulheres Cheias do Espírito Santo Que a Bíblia diz Que um Espírito Vai atrair o outro Espírito Que um espírito Vai atrair o outro Espírito Mais um bom Um bom Um bom Vai atrair Outro bom Um bom Um bom Vai atrair Outro bom Vai atrair Outro bom A quem é que você está atraindo? Pastor, as pessoas rebeldes me amam. Tenha cuidado. Eles transformaram esse versículo em um ditado. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Só pessoas rebeldes? Tenha cuidado. Se limpe. Muitas pessoas vêm pedir perdão para a gente. Todo culto, isso é normal. O Senhor falou uma palavra. E eu quero te pedir perdão. E eu quero te pedir perdão. Porque eu me ofendi com o Senhor. Porque eu me ofendi com o Senhor. Mas eu entendi que não era o Senhor falando, era o Espírito Santo falando comigo. Mas eu entendi que não era o Senhor falando, era o Espírito Santo falando comigo. O que o inimigo quer fazer? O que o inimigo quer fazer? Apartar as pessoas de perto da gente. Eles querem atrasar as pessoas de perto da gente. Porque sabem qual é a herança que está sobre a vida. Porque eles conhecem o que é a herança que está sobre a igreja. Ouçam. Quem conhece a esposa do pastor Adam? Quem conhece o pastor Adam? Testemunho dela. E é o seu testemunho. Ela diz que as coisas começaram todas dar bad para ela. Ela diz que as coisas começaram a dar bad para ela. Ela estava sentindo isso. E ela foi orar o Senhor. Ela foi orar para orar para o Senhor. E ela disse assim. Eu quero saber o que está acontecendo. Não tinha mais ânimos para vir na igreja. Não tinha mais gozo. Milagres. Que ela orou a vida toda para ver. Agora era coisa que não chamava mais atenção. Eu fico pensando. Nós vamos em igreja de 5 mil pessoas. E as pessoas são curadas. E o povo fica vibrando. Uau! Nunca vi isso. A minha prima de 14 anos. Ela falou para nós. Eu vou 14 anos na igreja. Eu não vou falar qual igreja é. Primeira vez que eu vi um milagre. E olha que é uma igreja grande. E aí o que acontece com a nossa igreja muitas vezes? O que aconteceu lá? Ah, curinha. Ah, que curinha? Ah, que curinha? Sei lá. A pessoa não andava fazia 10 anos. E não tem ânimo para mim no outro culto. E eles não se sentem ansiosos para ir para o próximo serviço. É normal. Ah, é normal. Retiros. Que os demônios saiam correndo por aí. Quantos testemunhos que nós temos. De pessoas que entraram nessa porta. E passaram por libertação. E eles foram por libertação. Se der conta no lugar que você está. Notice where you're at. O Espírito que eu tenho é o Espírito que eu atraio. O Espírito que eu recebo é o Espírito que eu honro. Vou colocar em outra linguagem para você entender. Então, let me put it in another language for you. A unção que você atrai. The anointing that you attract. É a unção que você honrar. It is the anointing that you're honoring. Paulo queria passar isso para tantas pessoas. Paul wanted to share this with so many people. E era rejeitado pelas pessoas. He was rejected by the people. De prisão a prisão. From prison to prison. Enviando cartas para esta igreja, para outra igreja. Apaziguando aqui e apaziguando lá. Sending letters here. Sending letters there. Houve uma pessoa que veio falar comigo. There was a person that came to speak to me. And they said. Pastor. Pastor. Eu preciso que o Senhor ore por mim. I need you to pray for me. Porque quando eu me conserto. Because when I fix myself. Vem um ódio da sua vida. There's a hate that comes for me against you. E eu faço tudo para me liberar disso. And I do everything to deliver myself from this. Eu wish that every person was that honest to speak to me. E nós tratamos essa pessoa. E é fiel na igreja. And they're faithful in the church. Escuta o que eu vou falar para você. Listen to what I'm going to say to you. Como você pode. Ter problema. How can you have a problem. Com quem quer te abençoar. Com quem quer te abençoar. Como. 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 Com quem está com tanto amor para te dar. With a person that's with so much love to give. Pastor Andrea. Pastor Andrea. Já não tinha gozo para vir na igreja. She didn't have joy to come to church. Ela falou assim. And she said. Eu não queria chegar muito nem perto da profeta. I didn't even want to be close to a prophet. Ela foi sincera. She was honest. E ela orou ao Senhor. And she prayed to the Lord. E Deus deu um sonho para ela. And the Lord gave her a dream. E Deus mostrou a foto dela. And the Lord showed her a picture. Com um X. With an X. E ela falou Senhor o que que é isso. And she said Lord what is this. Isso é o que você está. É como você está. And the Lord said this is how you are. Porque você ofendeu. Because you offended. O coração da pessoa que abençoa tua vida. You offended the heart of the person that blesses your life. Propheta Ana Maldonado. Propheta Ana Maldonado. Ela correu na profeta. She ran to the prophet. Retira esse X da minha vida. And she said. Take this X off my life. I promise that I will love you. I promise that I will honor you. Quantas pessoas. How many people. Que começaram o ministério conosco. That started the ministry with us. Que Deus usou tremendamente. Que Deus usou tremendamente. O profeta Bernardo Quezada. O apóstolo Bernardo Quezada. O apóstolo Bernardo Quezada. Estava aqui. Ele estava aqui. E eu conheço as pessoas da igreja. E eu conheço as pessoas da igreja. E ele olhava para um e falava. Vou te abençoar. Deus falando. E ele olhava para uma pessoa. E lhe dava palavras de profecia. De repente ele olhou para uma pessoa e falou assim. Não queira comer os dedos daquele que te abençoa. Do not try to eat the fingers of the one that blesses you. E só eu e a pastora sabiam o que estava acontecendo. And only me and the pastora knew what was happening. Vou te falar uma coisa que é a pior de todas. I'm going to tell you one thing that is the worst of all. Todo pregador. Every preacher. Precisa de um público, de um auditório com sede. Needs a public and an auditory full of thirst. Eu posso me preparar para trazer um sermão bonito para vocês. I can prepare myself to bring a beautiful sermon to you. Mas quando eu tenho que trazer um sermão com unção. But when I have to bring a sermon with anointing. Não envolve só isso tudo. It's not just study that is involved. Quanto nós queremos abençoar. How much do we want to bless? And the best thing that I can give to you. E a melhor parte que eu posso dar para você. É a presença do Espírito Santo. It's the presence of the Holy Spirit. Você sabe que eu ando com Ele. You know that I walk with Him. Você sabe que eu sou um homem com falhas. And you know that I am a man with flaws. What do you need, Dad? Mas você precisa disso. How to receive the baptism of the Holy Spirit, Pastor? Quickly. Please stand. How do we receive, Pastor? João. 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 João, capítulo... Lucas, capítulo 24, 49. Lucas, capítulo 24, 49. Perdão, amor. João, capítulo 7, 37. I'm sorry. João, capítulo 7, 37, 39. João, capítulo 7, 37, 39. Read that for me, quickly. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, Let anyone who is thirsty come and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. By this, he meant the Spirit whom those who believed in him were later to receive. Up to the time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que, mais tarde, receberiam aos que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ele estava se referindo a quem? Ele estava se referindo a quem? Eu quero ter um discípulo conectado agora. Ele estava se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Quem quer Ele? Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. Como recebemos o Espírito Santo? Venha e receba. Como recebe, pastor? Como recebe, pastor? Venha e beba. Venha e beba. Deixa eu te explicar como recebe o batismo do Espírito Santo. Você pode glorificar a Deus quando está tomando água? Você pode glorificar a Deus quando está bebendo? Não. Você pode falar quando está bebendo? Você pode falar quando está bebendo? Não. Não. Como receber o batismo do Espírito Santo, pastor? Como receber o batismo do Espírito Santo? Não é através da sua mente. Não é através dos seus cinco sentidos. Versículo 4 de capítulo 2 de Atos. Atos 2.4 Atos 2.4 Não é através disso. Quando eu venho receber o batismo do Espírito Santo. Quando eu venho e recebo o batismo do Espírito Santo. Eu venho e bebo. Eu venho e eu bebo. Não é para você ficar falando o teu idioma. Não é para você ficar falando o teu idioma. Não é para você ficar glorificando. Não é para você ficar glorificando. Você vai abrir a boca. Você vai abrir a boca. Para falar. Para falar. Aquilo que Ele te dá. Aquilo que Ele te dá. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Conforme. Conforme. O Espírito Santo lhes concedia. Em outras palavras. Eu não tenho que falar outra coisa. Eu tenho que confiar. Aquilo que Ele coloca em mim. Abrir a minha boca. E falar. E falar. E falar. Too many distractions right now, please. Eu quero que você receba. Algo fresco do Espírito Santo. Algo fresco do Espírito Santo. Venha e beba. Venha e beba. Venha e beba. Eu não creio. Em pessoas. Eu não creio. Em pessoas. Que ficam dez anos vindo na frente. Buscando o Espírito Santo. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Somente venha. E beba. E beba. E beba. A água que está fluindo. A água que está fluindo. Jesus é a água. Jesus é a água. Jesus é a água. Jesus é a água. Ele disse. Venha a mim. Ele diz. Venha a mim. Quando eu chego nele. Quando eu chego nele. Eu recebo. Eu recebo. Quando eu vou nele. Eu me conecto nele. Eu recebo. Eu recebo. Listen to me. Presta atenção. Jesus. Jesus. A presença dele. His presence. A presença de Jesus. Jesus' presence. Veja o que o diabo faz. Listen to what the devil does. How I'm not going to receive the Holy Spirit, Pastor. Como eu não vou receber o Espírito Santo, Pastor. Quando eu não quero beber. Eu vejo pessoas que querem receber o batismo do Espírito Santo. Eu vejo pessoas que querem receber o Espírito Santo. Com chiclete na boca. Com gulho em suas mouths. Não vão receber. Eles não vão receber. Com distração. Com distração. Pensando num monte de coisa. Pensando num monte de coisa. Você não vai receber. Você não vai receber. Eu tenho que ter sede para beber. Eu tenho sede. Eu tenho sede. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Eu vou nele. E eu vou beber. E eu vou beber. Eu vou nele. E eu vou beber. E quando eu bebo. Eu explodo. Eu explodo. Quando eu bebo. Eu explodo. Eu explodo. E receba. Venha. Come. E beba. E drink. Venha. Come. E beba. E drink. Venha. Come. E beba. E drink. Não fale no teu idioma. Não fale no teu idioma. Não fale no teu idioma. Não se distraia. Não se distraia. Somente vem e beba. Just come and drink. Vem e beba. Não fale no teu idioma. Não fale no teu idioma.